Apesar dos vários pedidos, há quem ainda não tenha entendido. E os homens da velocidade e da adrenalina dão um exemplo. Cumprem a quarentena o mais possível. Casos de Miguel Nunes e Alexandre Camacho. As corridas e a vida atarafada realmente abrandaram bastante. Neste momento, há duas semanas e meia que estou em casa, a fazer os mínimos possíveis, a sair os mínimos possíveis, só para comprar alguns bens essenciais para o dia-a-dia. Miguel Nunes, para a temporada de 2020, fez um grande investimento na aquisição do Sokada Fábia R5, que ainda não conseguiu colocar em competição. Toda a gente foi apanhada de surpresa por esta situação. Era algo que não passava pela cabeça de ninguém. Nós tínhamos o nosso projeto perfeitamente viabilizado, com contratos feitos pelos nossos patrocinadores. Mas agora, de repente, tudo ficou parado. Portanto, nós, quanto a isso, ainda não houve lugar para abordarmos nenhum dos nossos patrocinadores. Nem o podemos fazer nesta fase, porque não sabemos o que é que irá acontecer. Devido ao Covid-19, o Campeonato da Madeira está também em suspenso e os pilotos querem o regresso do roncar dos motores às estradas madeirenses. Mas acreditam não estar para breve. A haver campeonato, é inevitável que as equipas todas já estejam, de alguma forma, abaladas nos seus recursos financeiros para participar nas provas. O que eu acho é que deve haver uma dose enorme de consenso, se realmente houver a possibilidade de se realizarem algumas provas, que pensem bem de forma que isso será feito, porque há outras prioridades para toda a gente neste momento. Isso vai depender muito agora, destas próximas semanas, e de saber o quão estanque esta situação poderá ou não estar. E só depois disso é que podemos realmente tomar, ou ir tomando medidas. Isto é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que diariamente muda. Portanto, fazer previsões a longo termo, acho que é praticamente impossível. Não criar mais problemas às equipas do que aquelas que já têm neste momento. Faço votos para que haja essa consciência, a ver se todos juntos novamente voltamos a relançar também esta modalidade que todos amamos. Tudo vai ter que ser relançado de novo, as empresas, a vida das pessoas, hoje, tudo, vai conhecer uma nova realidade. Os pilotos agora aguardam para ver qual será o rumo do Campeonato da Madeira. A minha vontade é, obviamente, correr o mais rápido possível. Depois de nós já termos um projeto todo montado, e, portanto, estar tudo direitinho para arrancar para o Campeonato, realmente ver o carro ali parado é difícil. Portanto, eu acho que, certamente, a Federação irá fazer o melhor possível, e é o que eu digo, primeiro a saúde pública, e depois logo vemos o que é que conseguimos fazer dentro de todas as condições de segurança e de saúde. Estamos numa altura de deixarmos quaisquer divergências de parte e dos principais interlocutores na modalidade depois poderem se juntar e olhar para isto mesmo num todo, não cada um olhar para o seu umbigo como normalmente acontece, mas num todo todos pensarem de que forma é que poderemos trazer de novo os rallies às estradas da Madeira. A FEPAC suspendeu toda a atividade até 30 de abril. No entanto, Miguel Nunes não acredita que até lá estejam reunidas as condições para existir competição. O mais provável é novo adiamento.